E Chico, eu quero começar te perguntando uma pergunta assim, polêmica. Meu Deus. Quando é que você vai acertar o ganhador do BBB? Porra, quando que eu errei, a verdade é essa. Quando que eu errei? É, porque tem esse bapho, quando que você errou? Eu jamais errei. Olha. Nenhum campeão de nenhum reality show. Desde a época do No Limite. Perfeito, quando veio a Kay. No Limite. A Kay não, a... como é o nome dela? Caraca, acertado no No Limite eu chamo mais. É, você acompanha a reality há muitos anos, então. Ah, eu tenho já uma certa idade, né? Desde o começo, desde os anos 2000 pra frente... Exato, eu tava lá, quando o Silvio Santos lançou a Casa dos Artistas, eu já tava lá. Supra, a Bárbara Paz. Já tava lá. Nossa, que momento bom, né? Que elenco, né? No Twitter, inclusive. No Twitter. É, porque o Twitter existe há mais de 10 anos, né? É, porque eu... isso faz já uns 25, né? 25 anos. Cara, faz 25 anos a Casa dos Artistas? Foi em 2000, nós estamos em 2023, 24 anos. Caraca, como é que eu lembro? Então, acho que... Tô até um pouco confuso aqui agora. Acho que uma galera não deve nem saber o que é a Casa dos Artistas. Gente, foi assim, uma fazenda misturada de férias com o ex. Era uma coisa muito louca, assim, né? Era intenso. Foi um protótipo. E com as regras do Silvio Santos, que era qualquer coisa. Aviãozinho! O que ele decidia, tava decidido. O dono da casa, né? Exato. Era maravilhoso, porque as pessoas ligavam pra votar. E pra falar com o Silvio Santos. Não é que ligava pra decidir, tipo, no Bina, assim. Ligava e falava com o Silvio Santos. Ó, hoje eu quero eliminar o Supla. Mentira. E ele falava, não, não vota no Supla, não. Vota no Frota. Não, para! Era isso, porra. Cara, era muito uma terra de ninguém. Maravilhoso. E era uma relação de conexão com o público. Exato. E era literalmente uma terra de ninguém. Porque o Silvio Santos, ele ficou enrolando pra comprar o BBB durante meses. Ah, ele teve essa oportunidade. Que é um formato holandês e tal. O dia a ser do Silvio. Ele negociou com a Endemol durante muitos meses. Durante anos. Aí, ele falou, ah, quer saber? Foda-se. Eu vou fazer do meu jeito aqui. A moda foda-se, né? Exatamente. Bom demais. Aí a Globo comprou. Tanto que ele não pode mais fazer a casa dos artistas, porque é o mesmo formato do BBB. Caraca. A mesma coisa que aconteceu com o No Limite, né? Que era também o Survivor. Mas daí a Globo comprou, de fato. A Globo tem essas, né? Vamos comprar pra não dar problema? Olha só que ideia boa, né? Responsabilidade jurídica, né? Olha que coisa legal, que coisa bacana. Exato. E eu queria saber, se é uma dúvida pessoal minha, da onde que veio Chico? Porque teu nome não é Chico. Não é Francisco. Não chega a ser Francisco, é verdade. Cara, é um apelido de família. Chico Barney. Meu tio me chamava de Chico Barney desde antes de eu nascer. Eu perguntava pra ele, tio, por que me chamas de Chico Barney? Aí ele falou, cara, eu bebi muito nos anos 80. Eu não lembro por que que é Chico Barney e convivo com isso. Legal. Uma moda Silvio Santos, assim. Exatamente, nesse estilo. Aí, quando eu comecei a escrever na internet, também muitos anos atrás, pô, pegava mal escrever blog em 2002. Era coisa de otário, tá ligado? Fazer jiu-jitsu. Um abraço a todos os blogueiros. Tava na academia e tal. Daí, pô, se eu aparecesse lá no jiu-jitsu falando assim, galera, escrevi um negócio no meu blog, uma pensata tão boa. Ah, sou blogueiro. Vocês precisam ler. Se eu chegasse lá, ia tomar um pesco-tapo. Aí, pra ninguém saber que era eu, eu assinava Chico Barney. Entendi. Como que chama isso na literatura? Eu lírico. Eu lírico. Não, não é eu lírico. É heterônimo, gente. Seudônimo. Seudônimo. Heterônimo. Seu pseudônimo pra produzir intelectualmente ali, de forma popular. No sigilo. No sigilo. No sigilo. Era eu no sigilo. Eu já tinha conhecido como no sigilo. No sigilo. Exatamente. Hoje é mais popular. Fora do meio. Fora do meio. Demais. Muito bom. Achei sensacional. Eu fiquei pensando que você começou na publicidade. Como é que foi essa época da tua vida? E como é que foi sair disso pro entretenimento? É que tá nesse meio, né? Tá. Mas, ainda assim, tu sai de uma agência pra descrever sobre reality, sobre outras coisas, pra vivenciar esse mundo de celebridades. Durante a maior parte do tempo, eu fiz as duas coisas ao mesmo tempo. Minha vida era na publicidade. E aí, por acaso, também fazia isso. No começo, nesse meu blog, no Twitter. Aí, depois de uns, sei lá, acho que em 2015, eu comecei a escrever só durante o BBB no UOL. Depois virou uma coluna fixa e tal. Mas, a maior parte do tempo, fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. E acho que, de algum jeito, tá tudo conectado, assim. Eu fazia publicidade também porque eu não gostava de trabalhar. Eu gostava mesmo era de escrever palhaçadas. E a mesma coisa, né? O que eu gosto muito, o que eu sei fazer, é assistir televisão. Que demais. Quais são os seus talentos? Eu gosto de assistir TV. E, a partir daí, monetizar o hobby. Ganhar um dinheiro fazendo o que você faz sentado. Exatamente. Ganhar dinheiro sentado. Ganhar dinheiro na cama, né? Quem pega essa frase fora do contexto, né? Pô, Gabi, aqui é a quinta série, Chico, desculpa. Não, mas eu gosto de quinta série B. Aqui é muito, aqui é a quinta série B, ela não aguenta. E, no meio disso, você também fazia jiu-jitsu. Como que... Muito tempo atrás. E era um prazer, um hobby? É, era o que eu achava que eu ia fazer da vida. Você tá brincando profissionalmente? É. Tem mania de monetizar hobby, né, Chico? Não, mas daí eu comecei a ir pra night. Comecei a dar tudo errado. Caraca, não rolou. Ou dá tudo muito certo, né? É. E aí você começou a escrever sobre reality por quê? Pô, porque eu amo, cara. Eu me divirto muito, assim. Eu sempre gostei muito de todo tipo de várzea, de TV, de tudo, assim. E aí as pessoas gostavam do que... Gostavam ou pegavam raiva ou alguma coisa. Mas se envolviam. E aí o negócio foi se tornando parte da minha vida cada vez mais, assim. Mas não foi nenhuma escolha, assim. Eu gostava, eu escrevia sobre isso, comentava sobre isso e foi indo. E de tanto consumir, isso virou teu ganha-pão. Exato. Mas a gente tá falando, a gente tá zoando muito sobre isso, mas realmente a galera que assiste reality é uma galera muito apaixonada por reality. Sim. E realmente você sofre bastante hate e a galera de vez em quando cancela aquele rolê inteiro. Como é que é lidar com isso? Porque por mais que seja de boas e tal, não tem um lugarzinho do ego? Cara, eu acho que a repercussão é legal, sabe? Acho que ter uma opinião sobre a opinião de alguém é um processo, assim, que é por si só legal, né? Então eu lido numa boa, cara. Acho que até também por estar há muito tempo brincando de internet, assim, meio que entender a dinâmica de que, porra, às vezes as pessoas vão ficar desgostosas com alguma coisa que eu falei ou que eu escrevi e tudo bem. Tinha, quando eu aparecia menos em vídeo, assim, as pessoas achavam que eu tava sendo muito sério ou muito grosseiro ou alguma coisa. E daí quando eu comecei a aparecer mais, isso diminuiu um pouco também as pessoas entenderem um pouco o tom, sabe? Porque o texto não tem, né? Não tem. Tu lê com o ódio que tá na tua cabeça, às vezes, né? Não o que tá escrito ali de fato. Isso é bem irônico também, né? Então, às vezes, as pessoas não pegam. E as pessoas ficavam mais nervosas, assim. Hoje eu sinto até menos. Mas a paixão, ao mesmo tempo, tá cada vez maior, mais exacerbada. Acho que não tinha isso cinco anos atrás no nível que teve, sei lá, de 2020 pra cá, principalmente. E é meio que um surto coletivo mesmo, né? Mas respeito. Acho que é legal gostar tanto de alguém só porque ela está confinada numa casa com outras 20 pessoas. É bonito. No final, isso também te atraiu, né? De alguma forma, né? Nível maior. Eu gosto da dinâmica em si, né? Eu gosto de, porra, 20 pessoas se humilhando por dinheiro. Isso me interessa muito. Mas, sabe? É quase cruel, né? Quase. É muito cruel. É uma das coisas mais escrotas que existem. Exato. E a gente adora e assiste. Porra. A gente normalizou isso. Pensa que absurdo. 20 pessoas se humilhando. Exato. E foi esse olhar, talvez, de estranhamento que te atraiu no reality? Ou tinham mais coisas, assim, sobre a dinâmica ou sobre as pessoas que você ficou interessado? Porque acaba sendo um estudo social, né? Pra além de entretenimento e vares e bagunça, você tem ali essa situação limite que a maior parte de nós não vive. É, o que eu acho o BBB talvez seja o mais bem acabado pela simplicidade do formato, né? São, literalmente, 20 pessoas dentro de uma casa e foda-se, seja o que Deus quiser. Eu acho legal porque tem um milhão de leituras possíveis, né? Dá pra fazer todas as comparações com a sociedade em si. Lá, as pessoas repetem e reproduzem e fazem. Tem todas as mazelas da sociedade que estão lá, né? E todas as coisas boas também, eventualmente. Com menos frequência, mas eventualmente também. E aí dá pra fazer todas as leituras possíveis. Eu, particularmente, eu faço a leitura mais da vares, da bagunça, do humor, do que, sabe? Da briga, do relacionamento, dessas coisas. Mas eu acho muito valioso e interessante também todas essas outras leituras que gente muito legal faz e acho que é super válido também. Exato. Você consegue ter um lugar de torcedor ainda? Porra, sempre. Mas você tem os seus favoritos mesmo que você tem que falar mal deles às vezes? Claro, claro. Você se coloca, né? Teve uma época que eu tentava, assim, não, eu vou ser... Imparcial. Importante, tal, vou falar mal de todo mundo. Mas depois eu falei, cara, dane-se, porra. Vou tentar, eu tento assistir da maneira mais próxima que a média. Eu não fico o dia inteiro no pay-per-view. Eu não fico, sabe? Eu não sou, tipo, choquei dantinhas que ficam lá reproduzindo o passo a passo. Muitas vezes eu fico sabendo pelas coisas pelo dantas, pelo, pelo, por essas coisas. Mas porque eu tento reproduzir o jeito mais médio, assim, sabe? É esperar o Tadeu, é reclamar do Tadeu, é falar isso. E justamente pra aproximar, pra saber o que, qual é a pauta de verdade, sabe? Não necessariamente caçar o negócio ali e tal. Então, naturalmente, a gente acaba gostando mais de um, mais de outro. Mas pra mim é muito pela construção da história, assim. Sabe? Qual é a história que seria mais legal eu passar três meses confinado com essa desgraça aqui, tendo que escrever e tendo que falar cinco vezes por dia a respeito. Entendi. Antes, o personagem tem o todo. A trama, é. Então, tem histórias que são mais interessantes. E, normalmente, as histórias mais interessantes saem na segunda ou na terceira semana, sempre. E aí, acaba a ferram. Eu fui, eu tava, Chico. Eu faço parte. Vamos tirar, vamos tirar bolsominion. Inclusive, eu tava falando pro Chico que, antes da gente entrar, uma vez que eu vi, cara, realmente, a gente tá assistindo o reality meio errado, é que foi na saída da Nayara, Zevedo. Tava todo mundo, gente, fora a Nayara. Fora a Nayara, essa bolsominion é chata. E ela já tinha, tipo, já era um momento em que todo mundo era bolsominion, né? Não tinha muito, assim, se você não fosse… A falta de esperança, né? Se você não fosse se relacionar com o bolsominion médio, não o radical, conservadorzão. Vamos tirar os bolsominions, deixando apenas os bolsominions, né? Isso, ia sobrar um. Ia sobrar, sei lá, a Lina e a Jazzy, enfim. E aí, eu falei, não, gente, vamos tirar a Natália, sim. E aí, eu lembro que você publicou alguma coisa, vocês vão destruir esse reality. Na semana seguinte, eu nunca me arrependi tanto de uma participante tendo embora. Eu falei, caraca… Escutem Chico Barney. Escutem Chico Barney. E você tem… Porque você assiste muito e você sabe os desdobramentos possíveis. E aí, depois, as pessoas ficam reclamando do marasmo, mas é porque a gente tá torcendo por pessoas, no fim, né? Esse BBB foi muito chato, né? Cara, o 22 foi insuportável, né? Cara, foi muito chato. Eu não consegui assistir. Eu acho que foi um dos piores. Porque era um… Um metaverso, assim, do próprio BBB. Porque eles só falavam do jogo. Então, você assistia um jogo de gente falando sobre o jogo. E eles eram todos muito chatos, cara. É! Não tinha história. Eu acho que depois… Eles acertaram no elenco do 20 e do 21, acho que quase no gabarito, assim. Todo mundo dessas duas edições são muito interessantes, né? E aí, no 22, cara, é difícil lembrar de uma pessoa. Porra, esse momento foi legal. É verdade. Não consigo lembrar. Porra, lembra do Barão da Piscadinha? Lembra da Eslovênia? É verdade. Caramba, que sofrimento. Tá ligado? Quem tava só assistindo? Beleza, podia mudar de canal. Eu tinha que ficar lá. Trabalhando. Ninguém pensa em mim, tá ligado? Na hora de votar. Ah, não. Vamos se livrar da nada. Não. E em mim? Ninguém pensa? Porra, é foda-se. E a coluna que você vai ter que escolher ver até o final? Porra, Arthur Aguiar… Porra. E tirando leite de pedra, né? Porque você tem que, tipo, contar histórias e criar tramas que às vezes nem existiram, né, Chico? Tu tem que tirar uma coisa… Tá me acusando de fake news? De forma alguma. Do nada, uma treta. Mas era, você tem que, tipo, ter um olhar de entretenimento sobre aquilo que chega a ser chato até, de repente. Eu gosto. Eu, infelizmente, eu queria até gostar menos, pra, sei lá, ter tempo de fazer um concurso público, outras alternativas profissionais, mas eu me divirto, eu gosto muito.